Mais amor e doces, por favor! Eu sou Cleide Sboller, professora online especializada em doces gourmets e a minha missão tem sido ajudar outras pessoas a viver de doces, através dos doces gourmets, conseguir ter uma excelente fonte de renda. E hoje eu quero falar com vocês um pouquinho a questão de higiene e manipulação. Essa é a dificuldade de muitas pessoas quando começam e principalmente há descuidos que não podem acontecer quando se começa, né? Na verdade são cuidados que sempre se deve ter aí em uma cozinha. Para que você consiga aí desde o início mostrar todo o capricho, toda a higiene que você tem na cozinha, evitar acidentes também e fidelizar os clientes, porque uma boa aparência com certeza vai fidelizar os clientes. Porque pensa só, né gente? Já pensou seu cliente chegando para comprar um doce ou para pegar uma encomenda e você sai lá toda descabelada, de chinelo, bermuda, né? De repente a roupa toda cheia aí de restos, respingos de ingredientes e vai entregar a encomenda para o seu cliente. Tenho certeza que ele vai pegar, mas não vai nem voltar. E os mais exigentes são capazes de nem comer pensando, meu Deus, se a pessoa que me entregou estava daquele jeito, como é que ela fez esse produto ou como é que está a cozinha dela. Então sempre tem que ter um cuidado aí. Então vamos lá, vamos começar de cima para baixo. Bom, cabelo, gente. Cabelo tem que estar sempre preso, de preferência que você use uma touca para que não tenha risco algum de cair nem um fiozinho de cabelo aí nos seus produtos. Então cabelos sempre muito bem presos e se possível com uma faixa ou com uma touca. Outra coisa que não pode ter na cozinha, um cuidado que você deve ter é com os adereços. Anéis, pulseiras, brinco, né? A não ser que você tenha certeza, né? Que você tenha um brinco que ele é muito impossível de sair da sua orelha, mas o ideal aí, as recomendações por lei é que não se use nada, tá? Para evitar possíveis acidentes aí, de de repente cair, você não perceber e parar aí no produto do seu cliente. Então não pode. Roupa, gente. Roupa sempre deve ser de malha, tá? De malha ou tecidos de algodão que evitem, que vão te ajudar aí a prevenir possíveis queimaduras. Porque tecido sintético tem um risco aí de queimaduras para você. Então você deve sempre priorizar roupas de algodão. Então pode ser uma camiseta, né? Uma camiseta branca ou um avental ou uma douma como eu estou usando. Mas é importante, né? Eu sempre até sugiro que crie aí um tipo de uniforme, escolha, ou que seja o avental ou a camiseta ou a douma. Assim você está todo dia apresentável para o seu cliente, além de você estar segura, ok? Parte de baixo, gente, nada de bermuda, tá? O ideal é calça. E por que a calça, Cleide? Vamos pensar que você está mexendo no seu brigadeiro. De repente, por algum motivo, você bata na panela e a panela vira e vem em você. Se você está com um tecido de algodão, se você está de calça, você vai evitar bastante aí as queimaduras, certo? Agora você já pensou se você está de bermuda? O que não vai acontecer? A mesma forma são os nossos pés. Sempre você deve trabalhar com o calçado fechado, para o risco de cair uma faca, de cair algo quente. Então, você vai estar protegida, porque você sabe que se você trabalha em casa, você é o patrão e você é o funcionário. Então, se você sofrer algum acidente de trabalho, o prejuízo é todo seu, porque você não vai conseguir produzir os seus produtos por algum período. Então, é muito importante que você estabeleça aí um uniforme, um calçado confortável, uma calça confortável, uma camiseta, como eu já falei, uma doma ou um avental, ok? Outra coisa que não se pode usar na cozinha é maquiagem, tá? Por que eu não posso usar maquiagem, Cleide? Eu aí vou ficar mais bonita para os meus clientes, tudo bem, né? Só que tem outros porém, se a sua cozinha não for climatizada, já pensou você começar a transpirar aí, cair alguma gota aí de maquiagem no seu produto, pode gerar alguma contaminação? Então, não pode. Da mesma forma que hidratante, perfume, nada que tenha cheiro, certo? Por que isso? Principalmente quando se trabalha com doces gourmet, se trabalha com chocolates nobres e são produtos sensíveis, que eles podem pegar aí o odor, né? Já pensou se o seu cliente indo comer um brigadeiro com gosto de perfume, né? Ou com algum sabor aí do hidratante que você utilizou? Então, tem que ter esses cuidados aí na cozinha. Outro cuidado fundamental, gente, é não utilizar a famosa colher de pau. Por que eu não posso usar a colher de pau? Porque a colher de pau é característica da madeira, ela tem aquelas fissuras, não é mesmo? E naquelas fissuras, por mais que você lave, pode ficar algum resíduo aí que vai proliferar bactérias. O meu conselho pra você é que sempre trabalhe com espátulas de silicone. E outro detalhe, é que ela seja de silicone assim, olha só, interiça. Por quê? Porque tem alguns modelos que ele, essa, a ponta ela sai, ela desmonta. Só que aí, o que que acontece? Naquela parte onde você encaixa, naquele orifício, acaba também ficando alguns resíduos aí, também pode proliferar bactérias. Então, o ideal é isso, gente. Em termos de cozinha, tudo de silicone. Pincel de silicone, espátula de silicone, que é tudo mais seguro e higiênico pra você trabalhar. Outra questão, e é muito importante, a mulherada às vezes tenta trapacear nesse sentido, são as unhas. Então, nós temos que ter as unhas, nós que trabalhamos na confeitaria, as unhas sempre muito curtas, sem esmalte, sem base. Elas podem, né, e até devem estar utilizadas aí, pra que você fique com uma mão apresentável aí, né, porque já pensou você com a mão toda ferida, e até pra evitar isso também de você ficar arrancando e fazer cortes na sua mão. Então, tem que ser unhas limpas, curtas, utilizadas, certo? E outra questão, a luva, né, falar, mas aí eu vou usar a luva, né, eu vou pintar a minha unha, mas eu vou usar a luva. A luva, gente, é importante que vocês entendam a função da luva. A luva, ela só se faz necessária quando você tem algum ferimento na mão. Caso você não tenha nenhum ferimento na sua mão, o ideal é que você use, não use, né, na verdade, a luva, mas sim a sua mão devidamente higienizada. Porque a luva, pra cada função, pra cada atividade que você mudar, você deve trocar de luva. Então, é muito mais prático você ir na pia, higienizar novamente as suas mãos, você não ficar perdendo aquele tempo de põe luva, tira a luva. Até porque, pra que você consiga ter uma boa produção aí, você vai ter que ter uma luva adequada pra sua mão, do seu tamanho. Então, você vai acabar perdendo todo esse tempo de põe luva, tira a luva, o que não é necessário. A menos que você esteja com algum ferimento nas mãos. Aí sim, você deve fazer o uso da luva, ok? Então, eu espero ter esclarecido aí um pouquinho essa questão de higiene e manipulação dos alimentos. Então, eu espero que vocês tomem esses devidos cuidados, porque esses cuidados ajudam muito a você fidelizar o seu cliente. Todo mundo gosta de chegar no ambiente e o quê? E chamar atenção aí, tanto o capricho de quem atende, quanto o capricho, a limpeza e a higiene do local também, tá? Então, se você entrega os seus produtos na sua casa, se a sua casa é o seu negócio, é a sua empresa, então, mantenha sempre tudo muito organizado pra passar essa boa impressão pro seu cliente.